Feirantes e consumidores do mercado do Porto foram pegos de surpresa hoje cedo com a interdição do local. Oh, meu Deus do céu. Sabe por que foram pegos de surpresa? Que serão realizadas ações de prevenção e disseminação do novo coronavírus. É para desinfetar o local. Bruno Pinheiro esteve lá logo pela madrugada. Vamos ver, Bruno. Eu não estou mexendo com o banco. É responsabilidade de quem fica aqui. Se a meta você foi abrir para colocar isso aí, então tinha que cumprir. Se não cumprir, não adianta nada. Então, de quem que é a responsabilidade? O senhor que tinha que estar aí respondendo, né? Responsável é o senhor. Se a pessoa está errada e não pode entrar, não entra. Aí complica. Aí você vai ficar aí sem a mercadoria. A Feira do Porto é uma das mais conhecidas e populares aqui de Cuiabá. Logo pela manhã, por volta de quatro horas, quando a fiscalização recebeu informação de aglomeração e de que a feira iria funcionar normalmente, rapidamente, com apoio da Polícia Militar, chegaram até esse local. Olha só. O que nós avistamos é essa identificação de que o local está interditado em desacordo com a legislação do município. Ou seja, uma ordem do município, uma orientação de evitar aglomerações. E assim foi feito com essa ordem da fiscalização e também da Polícia Militar. Lá dentro, estavam vários comerciantes, já que o expediente inicia por volta de cinco da manhã. Estavam organizando. As suas vendas iriam iniciar mais um dia de expediente. Mas, segundo a informação da fiscalização, já tem alguns dias de que vem acontecendo essa aglomeração. E com ordem do município de Cuiabá, que é evitar aglomeração, que alguns segmentos não estão liberados ainda, acabou sendo essa orientação feita que seja interditado o local. Não foi repassado por quanto tempo a feira deve permanecer assim. Nós conversamos com alguns comerciantes, inclusive um feirante, um senhor, que chegava com cerca de R$ 250,00, aproximadamente, em mercadoria, que queria deixar aqui na feira e teve que voltar embora, levando toda essa mercadoria. Hoje ele não vai conseguir vender nada. Devia ter comunicado ontem à noite, agora nós vamos perder o serviço. Nós levantamos com o escuro para trabalhar e ficar desse jeito aí, perdendo o serviço nosso. Quem que vai pagar por isso? Ah, não, isso aí é muito... está errado isso aí, está errado. Hoje o senhor levantou em que horas? Ah, eu levantei, era três e meia para tirar a verdura. Está com a mercadoria aí dentro? Está, ué, está tudo aí, ué. Ah, não, mas isso aí é muita coisa que é para nós passar, rapaz. Não pode ser isso não, devia ter comunicado. O Elker é entregador. Ele depende da renda que vem do movimento da feira. Estudante de direito, ele não sabe como vai quitar a mensalidade da faculdade. Há mais de 40 dias parados sem ter ganho nenhum, né, porque eu trabalho fazendo entrega autônoma, né, e o comércio está todo fechado, não está tendo serviço para mim. Está bem complicado. E hoje de manhã você recebeu a informação do isolamento aqui da feira? Isso que não vai funcionar, porque a feira está toda fechada hoje. Aí eu pergunto para o prefeito, para as autoridades, como que vai ficar? Faculdade não espera pagamento. O arroz e o feijão já começam a faltar, né? A panela vazia, saco vazio não para em pé. E aí, como que vai ficar a situação? O sindicato dos feirantes já acompanha o caso. A ação não era esperada pelos comerciantes locais. A informação em relação a isso é sempre desagradável, né, porque são pessoas que trabalham aqui e precisam, mas nós entendemos também que precisamos ajustar algumas coisas para que a gente possa continuar dentro da segurança, dentro do que a prefeitura pede, do que o estado pede. Então a gente precisa contribuir e é o que a gente vai fazer, né? Para nós ajustarmos essa situação, entender o que a gente precisa melhorar, o que a gente precisa fazer para que o mercado retorne e retome as suas atividades. Segundo os populares e funcionários da feira, essa barraca estava servindo bebida alcoólica e causando aglomeração. Eles acreditam que esse foi o motivo da fiscalização chegar até o local. A operação foi acompanhada pela polícia militar. Foi passado várias denúncias aí, aglomeração de pessoas, de transeuntes, né, e a não utilização da máscara, né, que é um dos recursos aí que inibe a proliferação do vírus, né. Aí a polícia militar está fazendo esse apoio, a feira do porto está sendo interditada na data de hoje, pelas quatro da manhã, dia 28, né, e até que seja regularizada a situação para que volte normal e atende a comunidade que necessita aí. Aplausos 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 Aplausos